O futuro é hoje e tens que planificar. O futuro é hoje e tens que planificar a tua vida à tua medida. Ofrecemos-te uma reflexão de temas tão importantes como o futuro da comunicação, o futuro da educação e o futuro da democracia. A transformação digital em curso. Queremos-te oferecer algo que possas usar onde, quando e como tu quiseres. Boas festas.